E aí galerinha, beleza? Aqui em Falassegara E hoje eu tô aqui pra começar um vídeo de um bloco, casa do motoqueiro fantasma, exatamente galera ó Casa do motoqueiro fantasma em apenas um bloco, é isso moleque, então bora começar aqui Porque mano, não é apenas uma casa normal pessoal, exatamente ó Porque aqui vai aparecer pokémons lendários, entendeu? Lendários do motoqueiro fantasma no caso né Mas enfim pessoal, já vai deixando o like aí no começo do vídeo porque essa, mano, casa... Eu que fiz do zero, muito da hora, na minha série Poké Heroes, beleza? Pra quem não sabe, clica aí no card, mano, porque essa série é muito da hora Que envolve pokémons, youtubers e vários heróis né Mano, cê é louco, então véi, eu acho que você conhece essa série né Mas beleza pessoal, esse vídeo aqui, meu objetivo é derrotar aquele treinador ali dentro Com a minha skin de motoqueiro fantasma né, que eu uso essa skin aqui lá na série, beleza? E eu tenho que abrir essas daqui blocks e tem esses NPCs aqui ó Que eu posso tá comprando várias coisas mano Muito da hora Enfim véi, bora lá Ó e por coincidência, tô com o meu inicial lá da série galera Que pra quem não sabe, eu tenho um Infernape agora né Lá no Poké Heroes, mas enfim Isso aqui vai ficar gerando lendário depois né Deixa eu primeiro abrir essas lucky blocks Beleza pessoal, antes de eu começar a abrir Eu quero mostrar pra vocês a HQ do meu primo Que no caso se chama Western Company É muito legal, confere aí que eu gravei com ele Olha só pessoal, eu tô aqui com o meu primo só só E aí galera, beleza? Tudo bem? Ele fez um gibi aqui, a primeira HQ dele A gente vai dar uma mostrada aí pra vocês Então, é o meu primeiro projeto, tá sendo financiado pelo Catarse O link vai tá aí na descrição abaixo Se você tiver como contribuir É só entrar no link, vai ter quatro planos Você seleciona o que for melhor pra você Então eu vou mostrar um pouquinho da arte pra vocês De como ficou o quadrinho no final, tá bom? Então pessoal, como ele falou Apoia aí na descrição que tá o link Tem vários planos aí pra você pagar Então ajuda como você puder, beleza? Falou! Valeu pessoal, muito obrigado por conhecer todos vocês Se você achou da hora e quer apoiar a gente Não esquece de passar na descrição aí, beleza? Que tá o link do Catarse E do vídeo dele mostrando mais especificamente Beleza, pessoal? Mas, enfim Bora começar aqui a abrir as Lucky Blocks E eu quero uma coisa que vocês comentem aí, pessoal Como que eu termino essa casa Porque tá em obras ainda Tá tudo aberto ali Hum... Ó, eu vou dar um spoiler pra vocês, mano Um spoiler, tipo assim Que eu nunca falei na série Isso aqui vai ser uma torre, beleza? Mas, eu ainda não sei muito bem Como que eu vou decorar aqui Na série vocês sabem, né? Que eu, tipo Tô com os itens tudo fora da minha casa Tá muito zoado isso aí Tipo Várias pessoas tão me roubando lá, né? Então, tipo assim, galera Eu tenho que logo terminar essa casa aí Esse vídeo eu tô fazendo mais Pra vocês darem dicas aí, né? De como eu posso fazer a minha casa lá No Poker Heroes, beleza, pessoal? Que, mano Tá dando bastante trabalho Que eu tô fazendo tudo sozinho, né? Eu tenho que fazer ainda, tipo A parte da decoração fora, né? Da casa que eu vou fazer, talvez Uma... Uma moto, né? Uma garagem cheia de motos também E eu... Eu fiz um episódio lá Que eu mostrei, né? Mais ou menos como que Vai ser a moto da série Que eu vou terminar, né? Mas, beleza, pessoal Quando eu terminar de abrir Essas Lucky Blocks É... Que eu peguei da Lucky Block Aqui agora Pera aí Dificult zero Tô pegando um monte de azar aqui, velho Na Lucky Block neutro, mas... Beleza, né, mano? O importante é pegar minério Que minério... Não Não acredito Vou morrer Já era Ué? Sério que eu não morri, mano? Tá Beleza, né? Mas o importante é eu pegar minério Tá, galera? Ó, ainda bem que eu não abri Do lado da minha casa Senão eu explodir tudo Mas, beleza Depois eu continuo abrindo Essas Lucky Blocks Deixa eu só jogar Essas negócios fora aqui, ó Negócio inútil Calma aí Ah, lápis azul eu posso ficar Beleza, mano Acho que já tá De boa, né, galera? Tá Deixa eu já ativar esse Gerador de lendários aqui, ó Aqui no caso é só Coisa aqui E eu selecionei só lendários Que vocês me recomendaram, tá? E já aproveita pra comentar aí, pessoal Qual lendário você acha que combina Ou não Com o motoqueiro fantasma, né, mano? Eu acho que Marshadow não combina tanto Sei lá Mas ele é um tipo fantasma, né, mano? Então, sei lá Fala aí nos comentários Beleza, pessoal? Mas, beleza, ó Lunala, caraca Lunala foi um dos que vocês me pediram, né, ó Tem Darkrai também Nossa, mano Darkrai, eu acho que Não combina tanto, assim Inclusive O Darkrai Ele é um tipo Fantasma, né, pessoal? Por isso que vocês me comentaram aí Mas, beleza, né? Vamos ver Qual é o tipo dele, ó Não, ele não é tipo fantasma, não É noturno Ixi, mano Então, acho que combina menos ainda, né? Mas Lunala, ele é psíquico e fantasma, né? Por isso que vocês falaram Pra eu pegar Lunala Mas, enfim, pessoal E o Marshadow, né? Deixa eu ver, ó Lutador e fantasma Caraca Lutador e fantasma é inédito, né, velho? Eu nunca tinha visto essa combinação de tipo aí Opa Veio o poço, ó Calma, primeiro deixa eu ver o que vai vir aqui Boa, moleque Minério Pra caramba, inclusive Beleza, ó Não vi ainda qual que é o outro lendário ali que veio Mas eu vou tentar pegar esses blocos no criativo, né, pessoal? Porque, tipo assim Calma, game mode 1 Esses blocos de ferro, mano Eu posso pegar, né? Pra trocar lá com os caras Mas Vai dar mó trabalho Porque eu tô aqui, ó No mapa aberto Ó, tá vendo aquele bloquinho ali Que tá sustentando a casa inteira, então? É isso que tá sustentando tudo, velho Mas, enfim, ó Tem aqui o Entei O Entei é um lendário que eu já capturei lá na série, né, mano? Deu um spoiler aí de quem não assistiu ainda o Poké Heroes Mas eu gosto bastante aí do Entei, né, velho? Ele combina, eu acho Porque é como se fosse uma moto de fogo lá do Motokiro, né, velho? Mas, beleza Bora continuar abrindo aqui pra gente ver O próximo lendário lá que a gente vai pegar Do gerador Motokiro Fantasma Da casa, né, moleque? A casa do Motokiro Fantasma aqui hoje, né? Enfim, mano É Dê dicas aí, né De como eu posso decorar aí dentro da minha casa Mas, beleza Eu vi outro Marshadow Enfim, agora chegou a hora da verdade, galera Que tem várias Luckbox 100% da sorte aqui, ó Nossa, mano Agora vai vir bastante lendário que não tem a ver comigo, né? Mas, beleza Opa, mas É Não sei, mano Lunala Eu não sei se eu pego ou não Eu 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 Tipo Particularmente acho que não tem a ver, né? Mas, enfim Palkia Ou Um que vocês me falam bastante pra pegar o Giratina, né, mano? Ó, Caiogre Se vier a Giratina aqui, é GG, hein, moleque? Vamos ver Tá pro bulo É Mais ou menos Opa É, bugou? Ah, não Nossa, Fione Leva 49 só Ó o Busoli, mano Comenta aí, véi Qual Qual Vilão Ou herói que tem a ver com o Busoli Lá na série Eu gravo bastante com ele, hein, mano É uma dica Comenta aí Que eu vou ver todos os comentários, tá bom, galera? Mas, beleza, ó Tá pro coco E a última Hyperion Beleza, né? Enfim, agora sim Terminamos oficialmente de abrir todos os Lucky Blocks Vamos lá Ver o outro lendário O Heshihan, mano O Heshihan vocês comentaram aí Porque ele é tipo fogo, né, galera? É fogo e Dragão, se eu não me engano Mas eu não acho que ele tem muito a ver com o Motokeiro aí, né? Mas, beleza, ó Opa, moleque! Agora sim, ó Pra terminar com chave de ouro aí O girador veio um Giratina, moleque Então Deixa eu já capturar E desativar ele aqui, ó Rapidão Agora sim, mano Terminamos com chave de ouro aí Esses lendários, né, galera? Mas, enfim Vamos ver Aqui os melhores que a gente selecionou Ó, Giratina Puts, mas é level 65 só Caraca, zoado pra caramba, né, galera? O da hora desse vídeo aqui De gerador, né? De um bloco só É que, tipo É... Ver os lendários level baixo, às vezes Ver os lendários level alto, então É mais na sorte aqui que a gente pega, né? Enfim, mano Vamos ver qual é o level melhorzinho aqui Que a gente conseguiu, né? Acho que não teve muitos assim, não, hein? Pra falar a verdade, ó Nossa, mas o Darkrai tá 80, velho Darkrai, infelizmente, eu acho que... Eu não vou pegar lá na série, né, galera? Acho que não tem muito a ver, não Mas, enfim Aí tem que tá level baixo Mas isso não é problema Porque eu posso comprar doce raro, né? Enfim, mano Deixa eu ver aqui só algum level mais altinho Caraca, mano Eu acho que eu vou selecionar Esse... Não O Kyogre, vai O Kyogre é monstro, né, galera? Mas, beleza Vamos ver o que eu posso conseguir aqui Vamos trocar tudo esse negócio, hein, mano Então, se você não se inscreveu no canal ainda Aproveita esse momento agora Porque eu tô postando dois vídeos por dia, beleza, pessoal? Esse aqui, no caso, foi o segundo vídeo do dia, né? O primeiro vídeo Teve a ver com o motoqueiro fantasma também, né? Então, mano Se inscreve aí Que você não pode perder, tá? Mas, beleza Vamos trocar tudo aqui rapidão Sobrou só o lápis azul, eu acho, ó Vamos ver o que que faltou aqui pra nós Acho que nada, né, ó Bastante pack de moedinha Vamos trocar tudo por doce e raro mesmo, ó Já que Nosso Entei não tá level tão alto A gente pode distribuir aí pro nosso Pokémon da hora E compra um Left Over aqui, ó Vou pôr, sei lá, no Entei, vai Que é a minha moto, né, mano? Moto do motoqueiro fantasma aqui Merece Ter um... Como é que fala? Left Over, né, moleque? Vamos deixar ele level 80 aqui, pelo menos, ó 80 não, 85, vai Que eu tô com bastante doce e raro, né, pessoal? Beleza, ó Eruptium Perfeito Não Por lugar do Ember Beleza, ó Agora eu coloco no Kyogre, será? Não sei, mano Ó, vou colocar no Kyogre, vai Vamos ver Vou deixar ele level 80 Vou tentar deixar O máximo de Pokémon level 80 aí, né, mano? Aí vai ficar GG Beleza O que mais falta aqui, ó Marshadow tá quase em o Hull também Bora ver aqui, ó Aí o resto... Ixi, eu coloquei 81 Ah, não tem problema não, galera A gente tá com bastante doce e raro aqui Aí o resto eu coloco em outro Pokémon, né? Deixa eu ver, ó Não, Hull faltou Hull, faltou um só Tá Shurky Tree É o único, né? Caraca, o Shurky Tree é o único que não ficou Level gigante assim, né? Então bora deixar ele level gigantesco aí, ó 82 E beleza, pessoal Caraca, a gente tá OP Olha o Moltres, mano Caraca, o Moltres é um lendário que, tipo Eu... Pretendo muito capturar lá na série Falta pouco, pouco que tem o Moltres lá Falta pouco, né, galera? Mano Enfim Deixa eu dar um Poker Hill aqui rapidão Já que eu tô pronto aqui Bora lá, treinador Vamos ver se a gente consegue vencer aí dele, né, galera? Olha lá Zaps level 70 Pera, deixa eu dar um run na batalha Porque a câmera tá meio zoada, né, véi? Ó Vamos lá, ó Batalhando aqui Diretamente dentro da casa do Matoqueiro Fantasma Só nesse vídeo aqui você vai ver uma coisa dessa, né, pessoal? Mas beleza Sunny Day, será que pega? Não, não pegou Sacro Redfire, por favor, pega É Até que foi bom, mano Vamos testar um Astro Ascensor aqui Só pra ver, né? Só pra zoar É Também foi bom Mas bora de Sacro Redfire aqui Eu acho que arrancou um pouquinho mais Beleza, pessoal Matamos aí Ho versus Ho Eita, pega Sacro Redfire Beleza Hum, morri Zoado, mano Mas beleza, ó Vamos aqui usar o Hydro Pump Pra matar logo esse Ho Kyogre versus Groudon Olha, mano Quem diria nesse vídeo aqui Uma batalha de Kyogre versus Groudon Caraca Mas beleza, ó Acho que o Kyogre ganha, hein, véi? O Kyogre vai ganhar, moleque Vamos ver Ih, errou Caraca, ele errou o Hydro Pump Mas esse aqui pega, hein, véi? Vamos ver Boa, mano, boa O Kyogre tá level 80 também, né, véi? Olha só a minha skinzinha ali De Motoqueiro Fantasma Eu que fiz essa skin, mano Achei muito louco, galera O que vocês acharam dessa skin aí? Mas beleza, ó Caraca, meu Kyogre tá onando aí os Pokémon do treinador Aí sim, Kyogre Vai lá, matei Ixi Só porque eu falei, mano Tá, vamos testar esse Marshadow aqui Shadow Punch Boa, matei Colocou aqui um Pauque, ó Vou testar esse Shadow Punch aqui Caraca O Marshadow é pequenininho Mas é forte, hein, véi? Olha só, mano Que isso Tá O Riatran é um Que vocês me pediram pra capturar também, né? Não sei se eu pego ou não Comenta aí se combina, né? Mas Bora matar ele aí E GG, moleque Conseguimos ganhar aí facinho do treinador Mano Olha só os Pokémon que sobraram O Marshadow que eu Deixei ele com pouca vida Mas tem aqui ainda, ó O Darkrai que eu não usei O Shark Tree e o Entei, mano Eu não usei nenhum Caraca, tô até bugado pra falar Mas beleza, ó Então Vamos encerrar esse vídeo em cima Da minha moto Entei aqui, ó Espero que você tenha gostado Não esquece de Passar nessa série Poker Heroes Comenta aí tudo que eu pedi Que eu vou ver todos os comentários, beleza? Se inscreve no canal Que tá saindo dois vídeos por dia Muito obrigado por ter assistido até agora Valeu Falou!